Eita que lá vem a história, olha que fácil, tutoriais, se inscreve aí. Fala galera, beleza? Hoje a dica é para tentar ajudar a galera que disse que a câmera no J8 parou de funcionar após a atualização do Android Pie. Então, aqui na minha, a câmera está funcionando normalmente, resolução máxima, a gente alterou no vídeo aí que a gente lançou, a gente ensinou como fazer essa mudança, mas para alguns dizem que não está funcionando a câmera frontal, outros dizem que a câmera nem está abrindo, então a ideia aqui seria limpar o cache, limpar os dados, as configurações da câmera, então a gente vai aqui em configurações, aplicativos, aí a gente vai achar o aplicativo câmera e aí clica aí na configuração. Aí nas configurações tem tudo que eu já falei no vídeo anterior, mas aqui embaixo no finalzinho tem redefinir configurações, aí você clica em redefinir e aí você clica em zerar, ao você clicar em zerar, aí ele vai fazer toda a limpeza de configuração, se tiver alguma configuração aqui no Android 8 estava funcionando e no Android 9 parou, aí com essa limpeza, né, você pode confirmar tudo. aqui também em armazenamento tem aqui o aplicativo, a gente pode clicar em limpar, deixa eu focalizar melhor aqui, limpar dados e limpar cache também, vamos limpar, então a gente está redefinindo as configurações e limpando os dados, os cache vai ficar zerado mesmo, já quando você abrir a câmera, creio eu que vai até fazer algumas demonstrações, como se estivesse abrindo pela primeira vez. Uma outra coisa que vocês podem ver aí, em notificações e permissões, você pode confirmar aqui no meu, para ver se está igual aí. Ele está permitindo a câmera, local, memória e microfone. Vamos ver se você está assim também. Fazendo essas configurações, você pode confirmar, se você tem outro aplicativo de câmera, você pode definir como padrão oficial, aqui já está, eu só tenho esse aplicativo, então ele já está definido como padrão. Então, fazendo essas opções aí, você pode ver se a sua câmera volta a funcionar, a abrir normal. Vou abrir ela aqui novamente, funcionando normal, aí aqui a gente pode configurar e ver se ela está na resolução correta. Aqui, como muita gente falou na resolução, a minha está com 4 MB, você vem aqui e mude ela aqui na resolução. Vocês alteram aí para 16 MB, que é o máximo dela, ou 8 MB, você decide aí. Beleza, pessoal? Então, gostaram da dica? Espero ter resolvido aí. Se inscreva no canal, olha que faço tutoriais e fique ligado aí com as dicas de tutoriais para vocês. Valeu! Fui! 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 Fui!